Distribuição Columbia TriStar Home Video 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 Distribuição Columbia TriStar Home Distribuição Columbia TriStar Home Video 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 Distribuição TriStar Home Video Distribuição Columbia 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 TriStar Home Video Distribuição Micro E a TIE! Embora vocês dois me divirtam, preciso acabar com esse jogo. Eu tenho compromissos a cumprir e não posso me atrasar. A TIE! Dois! Três socos, você perdeu. Firmes, idiotas. Ninguém jamais me derrotou. Com certeza, eu subestimei esse homem. Fiz um! Vamos, Ken, agora! Escolhe o Ken! Vão acabar com isso! Agora! Agora! Azul, Ken! Vão acabar com isso! Muito bem, rapazes! Aqui! Vão acabar com isso, dois! Abre, Marcos! Fim! Vão acabar com isso! Abertura Alô? Capitão Gaio? Sim? Aqui é do Hospital Central de Nova York. Poderia vir aqui imediatamente. É urgente. Chun-Li! Eat this, you!" Deus, cheguei tarde demais. Você pode descansar em paz, garotinha. O Bison já era, conseguimos a nossa vingança, como eu havia prometido para você. É, eu sei! Vitoriosa missão conjunta da Interpol com as forças armadas americanas para destruir a Chá da Lua. Você conseguiu! Sua safadinha, que truque sujo! Desculpa! Então quer brincar de morta, não é? Eu vou providenciar isso. Restaurante. Rio, da próxima vez a gente tem uma rixa antiga para resolver. Tá certo. Oi. Vai querer uma carona? Prefiro ir a pé. Ô, Hugh, e pra onde é que você vai agora? Eu sei lá. É, você ficou mais forte, sabia disso? Você também. Ó o cara aí. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto